Kelly Stressed Productions he is so low fiend E esse mambo arrisco, podes ter a certeza, podes cantar, ué, nunca vais vender o to disto. Agora venho novamente nesse mambo e vamo de espada. Já não é cu de espada, puta arrastada. Puta arrastada. Puta arrastada. Puta arrastada. Puta arrastada, puta arrastada. A tua irmãção é a única puta arrastada. Eu sou um fuck man, fudido, puto de espada. Se romperes a toa, mondenga, eu dou chapada. Tipo nada vou falar de ti. Tu és man, man, tu respiras capim. Tu fuma de lhamba e dizes, eu sou fudido. Cala na boca, você se inspira no cupido. Agora venho vou te perguntar uma dica. Por favor, não me compeliga. Olho para ti e a minha rima só se explica. Coisa a tua cara. Você tem dama bonita? Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Grata é hoje? Ribata é hoje? Se for lá, ei, ei, ei. Fazes uma pergunta se eu tenho dama bonita. Ao lado dos fudid espada a ti já excita. Batem a filheta e a tua pista vomita. Fudid espada rapa e todo pipo grita. Onde tem Spudy, esse puto não é? Nada! Onde tem Spudy, esse puto não é? Nada! Puta, 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 Fica, esse mambo, esse mambo não atrapa muito. Liga no governo, aqui tem mais um maluco. Puta Spudy, tá faltando respeito? Puto, 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 put Vou te dar juízo, eu te piso, na tua cara eu deslizo Ando na tua cara, me perco no último piso Te foda na boca, mas vou meter meu preservativo Escude espada rapa, quando os foda rapa, cala a boca brada Venho novamente, agora sempre vai bater Se eu sou puta, a tua irmã é o queim Acho que essa dica não bateu Hoje é o 40 dias do teu crânio, você morreu Vou te dar dicas, tipo nada Escude espada, puta arrastrada É a tua mama, lá no Sambizanga Tu rupem lá, mas, yo, você é langa Tipo nada, te apanhei agora Desfila da caixa, onde esse feio mora Agora sempre, novamente a rima vem na unguelina Se eu sou langa, você que tem a cantina Já, diz a cantina um galeano Tá com essa cara, tipo o rabo de um galeano Toma essa conjeita, óculos da maioria Quando o foda rapa diz, você me cuia Mas quer daqui, a procura de fama Pude esvara de rompo, dois colhões em flama Dois, e eu tô sozinho Eu sou o Inter, eu sou o Mourinho